O que você está fazendo aqui? Você está do teu lado, você me convidou e eu vim. Eu? É lógico. Como é que liga? Não sei, esse carro não é meu não. Aperta o botão. Tem que pisar o freio. Aí. Vai para frente aqui. O gordo. Espera aí. Está fludido. Vai sair, não vai gravar nada. Já está gravando. Olha aqui. Está gravando, então vamos para o pau. O que você está fazendo aqui dentro? Para onde eu vou te levar? Esse carro não é nem meu. Vai reto, vai reto. Você me convidou para participar do programa novo. Placar ao vivo. É, Placar ao vivo. Só que agora está gravado. Então, agora é gravando. Uma revista fantástica. Rapaz, o que tem de foto tua, aquele arquivo da Placar, jogando tênis. Mauro Betty falou que você está parecendo o Fred Merkel jogando tênis. Bom, mas cantava bem, pelo menos. Direita aqui? Direita. Senão, nós não vamos contar. E tem capa com você pelo Corinthians? Tem capa com você pelo Flú? Tem capa com você pela Seleção? Que legal. Não, eu tenho muita coisa. Tanto é que eu tenho uma foto que é fantástica quando eu estava no Rio lá, principalmente quando fizeram uma matéria comigo, a minha família e eu, principalmente com o meu filho na praia, que era o Márcio, que era muito mais, era mais chegado assim, ele era mais descontraído, porque o Rodrigo não era muito social. O Rodrigo não era muito social. Então, pô, uma foto bonita realmente. Eu tenho... E gozado que eu tenho... Ah, que você está levantando ele assim? Não é o Rodrigo? É o Márcio. É o Márcio. Então, mas eu tenho muitas coisas no álbum meu, que o meu pai fez, pessoas que me deram, eu tenho um monte de coisa, eu dou pra cá, sem dúvida alguma. Tem uma foto linda a tua com o Pelé, você pelo Corinthians, ele pelo Santos, e você com aquela camisa do Corinthians comemorativa, que era ao inverso da... era branca com a lista grossa e a lista preta fininha. Ah, sei. Sim, sei. E aí, Rivo, hoje eu já ia passar a marcha, eu nem ando com carro automático, tá vendo? É ruim, hein? Você gosta de carro assim, automático? Hoje em São Paulo você vai andar como? Você não anda, né? Você mais engata do que anda. Primeira ponto morto. Não tem como andar aqui em São Paulo, senão você fica nervoso toda hora. Ou então você vai ficar com a perna boa, de tanto engatar, desengatar. A minha direita, que já é a boa do chute, tá mais forte também. Chuta nada, pô. Engana que eu gosto. Joguei muito, rapaz. Você jogou? Você jogava de manhã, à tarde e à noite. Jogava muito. Fica pro Zico. O Galo, vou falar com o Galo. Alfredo Sampaio foi meu técnico, o cara que revelou o Ronaldo foi meu técnico. É? É, pô. Mas tinha que revelar um bom, né? Revelou o Ronaldo. É. E eu virei apresentador. Entra dele porque tá um trans aí, ó. Tô foda de trans aí, ó. Aí pra pegar dele, a gente pega aí devagarzinho, nós vamos. Agora, Riva, me fala o seguinte. Tua rotina hoje tá puxada, né? Porque você tem a escolinha que você vai lá pelo menos uma vez todo dia, né? Eu vou, eu vou, eu vou de segunda, eu vou na escola. Porque como eu tenho, você sabe que eu tenho um programa no Rio. Sim. A gente com o Galo lá no esporte interativo. Noite de craques. Noite de craques, tá fantástico, maravilhoso. E eu, terça-feira, eu vou pro Rio. Então, terça, eu vou. Então, mas segunda eu tô na escolinha. Terça eu não vou porque eu já vou pro Rio. Aí, quarta, eu vou no período da tarde, eu tô na escolinha, com certeza. E quinta-feira eu tô na escolinha. Então, praticamente, eu três vezes por semana, eu tô lá que eu gosto. Uma coisa minha, que já faz 30 anos que a gente tá nessa estrada aí. Você tem 30 anos na escolinha? É, quase 30 anos. Sempre aqui no Morumbi? Sempre na roca Petrona, perto do shopping Morumbi. E é bacana que você se diverte com a garotada lá também, né? A mãe, às vezes eu jogo com os pequenininhos. E eles gostaram que parece que eu acabei de jogar ontem. O Riva, o Riva, eles me chamam. Me chamam de Riva. Me chamam de Riva. Seis anos, cinco, seis, sete anos. Ô, Riva, joga com a gente, Riva, e aí eu jogo no gol. Aí eu jogo no gol com eles e fico com sacaninha, Andres, é muito legal, muito divertido. E os pais ficam, ó, esse aí é o Rivelino, mostra a foto, né? É, mas ele sabe que eu... Interessante que eu é bonito, é agradável, Rodrigo, porque ele sabe que eu sou o Rivelino, o gozado, sabe que eu fui. Pô, moleque de seis anos, então, Riva, assina, Riva, mas chama de Riva. Ou então tio Riva, né? Tio Riva, assina aqui pra mim, tio Riva, é. Vou te chamar de tio Riva, então, também. É, eu já tô na idade também, eu já tô numa idade avançada pra assistir o meu. Já sou avô, pô, graças a Deus eu tenho cinco netos. Que bacana, cara. Ah, legal. E a minha vida tá muito, ó, eu tô tendo a agradecer a Deus, que não pode, não reclame nada, se tivesse, se tivesse de repetir tudo, faria com o maior prazer. Aí tem o Esporte Interativo na terça, tem o Cartão Verde também? Tem, na quinta, na quinta noite eu tenho o Cartão Verde, já tô, já tô quatro anos lá no Cartão Verde, quatro, cinco anos, como eu passo o tempo. Até faz tempo, né? Graças a Deus também, outro espaço maravilhoso. E nós estamos lá todas as quinta-noite, lá às dez e meia da noite, agora mudou um pouco o horário, que era às dez, agora tá às dez. Era o Magrão, né? O Magrão foi embora antes do Combinado. É, no Combinado, né? Pô, levaram o Magrão. Pois é, levaram o Magrão. Infelizmente. Aí você tá lá com o Vladir, com o Celso Unzel, aqueles canalhas, né? É, são, gente, é verdade. Aqueles canalhas, né? E você ainda tem muito saco pra ver jogo, Rivan? Eu vejo. Ou tá ruim de ver jogo? Eu vejo. Eu tenho um conceito. Eu falo, né? Infelizmente, eu não gostaria de falar isso. Mas a gente joga no Brasil aqui um futebol de Série B e C. Infelizmente. Tanto é que quando o Tite teve no nosso programa no Cartão Verde, eu falei com ele, Tite, a tua seleção é todos jogadores de fora. Os titulares são todos de fora. Eu falei, eu acho que o futebol lá fora tá cá e nós estamos jogando um futebol de Série B. E ele concordou comigo. E realmente é. Porque ainda tivemos um papo lá no Rio, né? No programa de terça-feira até. Um papo assim, pô, o Tite vai abrir o leque da seleção, vai convocar outro jogador que já tá classificado pra testar, pra ver. Aí eu falei comigo, né? Eu vendo. Pô, mas tá aqui no Brasil. Quem que vai convocar? Eu falei, eu acho que só tem um jogador assim, um momento, vai, que pode ser convocado. Convocado, aliás. Que é o Dudu. Não, atravessa um bom momento o jogador. O Dudu do Palmeiras está. Mas se você for buscar, buscar, infelizmente, você não tem. Você não... Eu acho que é dois jogos. Eu acho desnecessário. E com contra seleções que nem obrigação que é do Brasil, que é contra a seleção do Austrália, que não soma lá, que é obrigação de ganhar. E da Argentina, que tá louco pra ganhar da gente. Que o momento é horrível. Então eu acho que deveria ter jogado. Eu gostaria de jogar contra uma Bélgica, uma França, sei lá. Um time, uma seleção. Que fizesse frente. Que tivesse outra postura pra ver o futebol que o Tite tá jogando, o que poderia acontecer. Mas perto do que tava a seleção, melhorou muito, né? Não dá água pro vinho. Nada contra o Dunga, que não encaixou. E hoje eu tenho um treinador que realmente, que já era... Nós perdemos dois anos, que devia ser o treinador. Eu teria ter assumido. Porque pela qualidade dele, e eu jogava... E é um treinador hoje que, pô, hoje, no Brasil, você não tem melhor treinador que o Tite, pô. Riva, vou te falar aí, cara. Quando o Mano saiu, já era pro Tite ter assumido. Sem dúvida não. Pra Copa de 2014. O Tite me passa um pouco o Zagallo. Ou bastante o Zagallo. Em termos... Quando eu... Eu até comentei com o Tite, né? Falei... Quando o Zagallo me colocou na ponta esquerda, pô, de repente, na ponta esquerda, eu falei, pô, Zagallo... Só tinha camisa 10 naquela seleção de 70, né? É. Você, Gerson... O Tustão não era. O Tustão não era. O Tustão não era, é verdade. Mas aí, aí o que aconteceu? Eu falei, pô, Mano, Zagallo, vem cá, vamos conversar. Eu era moleque, mas... O que você quer de mim? Ele falou, Riva, eu quero que você perdeu a bola, eu quero que você formasse o meio de campo. Você, Gerson, corró. Aí você quer. Mas você vai me dar liberdade pra mim mexer. Você pode ter essa liberdade. Mas eu quero perder a bola, eu quero você. Ah, então tá bom. Então, o que o Tite me traz, justamente, é isso. Chegou o Felipe Coutinho, que o Felipe Coutinho é outro jogador com o Tite. É verdade. Que tá jogando. O que acontece? Coutinho, porque... Mas, é o que eu digo, dá liberdade com responsabilidade. Perdeu a bola, eu quero a linha de quatro. Mas pode. Eu quero isso aqui, ó. O Neymar, que volta, o Neymar não volta mais, que o moleque volta quando joga. O Gabriel. O Gabriel. O Felipe Coutinho, o... aquele garoto do Corinthians, o Paulinho. Paulinho. Faz aquela linha de... Paulinho que chega. Mais o que eu tô falando. Mas, essa deu essa liberdade. Os caras... O Neymar se voltou a jogar o futebol que ele joga no Barcelona. Isso. Com a bola, o Neymar tem que ser o Neymar do Barcelona. O Paulinho tem que ser o Coutinho do Liverpool. Tem que ser o Coutinho do Liverpool. O Paulinho joga o que ele já conhece, o que o Tite quer, o que ele faz. Ele ressuscitou o Paulinho, que tava na China esquecido. Mas, sem dúvida. O Renato, aliás. Tem o Renato. Renato Augusto. Ele no jogo, ele segura o Renato um pouco e libera o Paulinho, pro Paulinho tenha chegado a melhor que o Renato. E o Renato arma melhor lá atrás. É verdade. Entendeu? É verdade. Então, isso é que é importante. E o Zagallo é simples. Futebol não se inventa. Você tem uma maneira. Ele tem uma filosofia de trabalho, né? Vamos fazer isso? e faz aquilo, mas com responsabilidade. E não é aquele negócio. Não, você pela direita, você... Entra pra esquerda aqui, vai pra gente sair de novo lá embaixo. Tá. A gente anda um pouco... A esquerda que é a sua especialidade, inclusive, né? Mais ou menos. Não à toa que é o ídolo do Maradona. E Diego. Roberto Rivelino. Diego, claro. Me conta uma coisa. Eu tô fuçando o arquivo da placar lá e várias fotos tuas nos anos... final dos anos 70. Você era meio metida galã, né? Ok, ok. Momento Nelson Rubens aqui. Você era meio... Eu não era, não. Mulherada é pra cima, Riva? É, sempre foi, né? Existe. Mas não é tanto como hoje, né? Porque antigamente você veio gozado. Antigamente o jogador, ele era... Ele era... Como é que se diz? Marginalizado. A família da mulher não queria. Não queria. Realmente não era aquele negócio. Não, vai lá. Jogador é... E de amanhã até você, vai lá. É, não havia interesse. Não havia esse interesse de você. De você... A mãe fala assim, né? Não, isso aí é marginal. Isso aí não estudou. Isso aí é vagabundo. Isso aí não serve pra você. E hoje não. Hoje mudou, né? Até as mães empurram, né? Mas você tinha, claro. As meninas sempre existiam. Porque você tinha uma mídia em cima de você que era forte. Mas esse bigode aí fazia sucesso. Ah, mais ou menos. Mas eu, na minha vida, eu casei muito cedo. Eu casei com 24 anos. Voltei na Copa do Mundo, pô. Quando que podia... Mas casei porque eu era... Eu era uma pessoa muito, muito... Não era da noite. Não era de beber. Eu vivia mesmo pro futebol, que eu gostava. Amava de paixão. Mas não era um esforço teu. Era natural isso, né? É natural, mas... Você não ficava se martirizando. Ai, não posso sair. Ai, não posso beber. Não, não, não. Não, né? É que eu não bebia porque é meu jeito, é minha maneira. Porque meu pai, quando a gente já tinha, vai, 18, 19 anos, tava em casa. Eu, meu irmão, meu pai, ele tinha abrido uma cerveja, mas comprava quatro sodas. A gente misturava a soda. Acabava a soda e aí a cerveja ficava a metade. A gente misturava soda com cerveja. A gente gostava de doce. É bom isso? É gostoso. A gente come... Porque a gente... Eu nunca fui chegado a beber. Eu bebi, eu comecei a beber depois que eu parei jogar bola que eu bebia um pouco mais. Mas eu não era não gozado. Não é porque eu falo assim, pô, não, eu podia beber. Pode, eu acho que tem. Todo jogador tem direito de beber. Todo mundo bebe porque o jogador não pode beber. Claro. Claro que ele tem que saber o seu limite. Ele tem que saber que amanhã ele precisa do corpo dele. Amanhã ele tem que fazer um trabalho físico. Isso aí. Ele tem que se cuidar. Você nunca foi da toma do Danone, não, né? Danone, quer dizer? Os caras chamam o cerveja de Danone. Ah, é? Não, não, não. Não fui, não. Não era mesmo. Sinceramente, não era. Pode ir reto. Correto. Deixa o meu toqueiro passar aqui. Entendeu? Então, a vida era... É gostoso porque, pô, tem gostos e gostos, não é, pô? A gente respeita. Que nem, até teve um jogador que, pra mim, depois do Pelé, pra mim, eu considero um dos maiores, porra, que eu vi também, que é Mané Garrincha. Pô, isso aí, meu Deus, é um gênio. Não tem igual. Não, isso aí é uma coisa que muita gente esquece. Eu sempre falo dele na minha entrevista. Tem que falar mesmo. Não, eu falo. Esse homem, ele tinha a vida dele, ele viveu da maneira como ele amava a vida. Aí, se ele enchia a cara, ele saia bêbado de pau grande, ia jogar, e arregaçava com o jogo. E ganhava de 3, 4, e o pau comia, e tudo bem. Agora ele, agora você fala, mas ele podia ter mais... Mas, pô, é ele, é ele. Você chegou a jogar contra, Riva? Quem? O Garrincha. Eu joguei com ele. Sim, mas... Contra não. Contra não. Não, não cheguei a jogar contra o Mané. Porque quando você estava começando, ele estava parando já, né? Então, porque ele chegou em meia-meia, ele esteve no Corinthians. Isso. Tanto é que ele veio no Corinthians, ele veio pro Corinthians pra ir pra seleção brasileira. Preparou, jogou a Copa do Mundo meia-meia. Aquela Copa que foram 60 pessoas, depois tiraram 30. Ela foi o maior brega, o maior bagunça. Porque lá foi bagunça. Porque lá não dava certo. Pô, que bom. Porque a garotada... Hoje em dia, vai lá no YouTube e caça jogadas do Garrincha. É louco. Nunca teve nada parecido. Não, não. No espaço de campo, no espaço de campo, o que ele fazia, o que ele fazia, nenhum, nem o Pelé fez. Aquele pequeno espaço. Mas nem o Pelé fez. E em 62, quando perdemos o Pelé, meu Deus do céu. Ele pegou de cabeça, pé esquerdo, de falta, tudo que você imagina que o jogador pode fazer, ele fez. Ele cruzou pro Vavá, cruzou pro Zaga. Ele fez tudo. A Copa de 62 foi Garrincha e Amarildo. Jogando muito, né? Agora, falando em Copa, vendo lá o arquivo da Placar também, que a gente vai ilustrar aqui a conversa com umas fotos, você jogou 70, 74 e 78. Você pegou uma época em que os uniformes da seleção brasileira eram maravilhosos. Você pega as fotos... Ah, bom. Era bonito, mas o tecido que juliava da gente, sabe? Aquilo era quente pra diabo. Peso todo, você transpirava, aquilo vinha tudo na camisa, né? Mas o visual era bacana, né? Muito, muito. Aquela camisa de 70. Sabe qual é a vantagem? A vantagem era o seguinte, não só, né? Não tinha uma propaganda, né? Camisa limpa, né? É, limpa. E aí eu queria te perguntar sobre a Copa... Eu nasci em 75. Então a primeira Copa que eu lembro foi a de 82, que eu tinha 7 anos. A Copa de 78 eu já existia, mas com 3 anos de idade você não lembra de nada. E pra mim, a Copa mais confusa na cabeça é a de 74. Como é que foi a Copa de 74 pra você? Confusa? Confusa que eu digo assim, eu não tenho muita referência, porque falam muito da de 70, que foi a... em 74 teve uma seleção que encantou o mundo. Então, por isso que eu queria que você falasse. a Holanda que veio com um futebol porque eu não vi essa globalização que existe hoje. Nós vamos... Eu fui conhecer a Holanda jogar ou conheci o Cruyff, principalmente, em 74. O Cassio falou, quem é esse cara? Que futebol é esse? Uma loucura, Rodrigo. O carrossel, né? A sorte que nós não encontramos era no começo. Porque senão, também nós vinha tomar um nabo por causa da surpresa. Porque, pô, tanto é que o Pedro Rocha era muito meu amigo, o Pedro. O Uruguai tomou de 5, 10 minutos de jogo e estava 3 a 0 para a Holanda. Tipo o Brasil e a Alemanha agora. Pô, é, não. Mas o negócio... Aqui você sabia. Mas lá ele não sabia. O Pedro Rocha diz que dominava, levantava a cabeça quando ele... Aí já atropelado. Entendeu? Mas a seleção do Brasil era boa? Em 74? Boa. E foi uma Copa minha que eu fiz três gols. Uma Copa boa minha. Eu joguei um gol... Eu... É que a seleção do Brasil... Era a tua Copa no auge, né? A do meio, né? Não, mas estava bem melhor. Não, mas estava bem. Acontece o que aconteceu. Os problemas, pô. E de repente... E apareceram para mim... A gente tem que ser honesto, sincero, né? O Brasil não é... Toda hora que entra vai ser campeão. Claro. Campeão. Mas tinha três seleções que eram superiores ao Brasil, assim, temos... Que foi a Holanda que encantou o mundo. Sim. Uma Alemanha que foi a campeã do mundo que realmente também era fantástica. E uma Polônia, pô. Em 78 já tinha o Galo com a camisa 8, né? O Galo, é. Você com a 10. Aqui ou aqui? Aqui, pode. O Galo com a 8 e você com a 10, né? É, o Galo foi a primeira Copa do Galo. Aí o time lá... E até houve também problemas lá, né? Porque nós... Os argentinos conseguiram botar a gente em Mar de Plata. Você olhava o campo assim, fala que porra, que tapete, rapaz. Porra, aí começava o jogo, a gente ia chutar o tapete e saia tudo. Que vergonha. Pesado. Um clima frio. Horroroso. Primeiro jogo contra a Suécia, o cara me deu uma porrada no tornozeiro, afetou o ligamento, eu tomei três, filtração, o clima ruim, nada me ajudou. Horrível. Uma Copa horrível que eu não gosto nem de falar muito daquela Copa porque, porra, da maneira como foi ganha também, sabe? Campeão moral o Brasil, né? É, nós não perdemos ninguém. O Continho... Ah, mas teve o último jogo, eu falei, porra, meu último jogo, eu vou entrar nesse jogo. Alguma coisa tem mais contra a Itália ainda, eu gosto, sabe? Aí entramos lá e viramos o jogo e ainda ganhamos 2x1 dele. Mas você que pediu... Eu falei, Continho, alguém sai, tira alguém aí, porra. Tira alguém que eu vou entrar. Aí tirou o Serejo, porra, porra, eu também fui errado. Não sei se ele... Ele que tirou, não fui eu, né? Eu quero jogar, senão ia entrar com 12. Ia terminar com 12. Porra, meu último jogo, porra. Por que você não foi para o 82, hein? Para ajudar lá, fazer um golzinho lá? Até podia ter. Eu até podia... Mas eram outros tempos, né? Você estava na Arábia já? Estava já, estava na Arábia. Estava na Arábia. Já, e aí eu já me preparei também. 82 justamente quando vim, eu voltei para o Brasil e parei de jogar futebol. E na Arábia, ocorrendo da tempestade de areia lá. Opa, tempestade era foda. Quando entra ali é o perigo. Abaixava, põe a camisa assim, fica lá espéu, porra. Um dia nós estamos treinando na Arábia, você levou... Aí eu... No deserto, porque o campo estava reformando, no deserto. Aí eu olhei assim, uma nuvem pesada, amarronsada, minha vida... Falei, Zagalo, Zagalo era o treinador. Era o treinador. Era o Elal? É. O time? É o Elal. Falei, Zagalo, cacete, olha que vem vindo aí. Aí ele parou o trem, parou com o Zagalo. Não tem problema, não tem nada, tá bom. E o negócio vinha chegando, eu falei, ah, alguma coisa... Aí eu cheguei para ele, Zagalo, isso aí está errado, alguma coisa vai acontecer. Parou, os caras, não, não, mas eu estou no árabe, olhando o árabe, né? Porra, o primeiro que deu o pique, eu dei junto. Você foi atrás, né? Porra, foi, entrei, deu, entrei no carro do massagista, que era um americano, entrei, o carro mexeu, o Zagalo não deu tempo, o Zagalo ficou no meio de campo com a cabeça, porque tinha aquele... sem pique, porra. Os árabes fizeram de sacanagem? Sacanagem, filho da mãe. Eles sabiam, lógico, eu falei, pô, alguma coisa está errada, viu? E, eu fechava as portas de casa quando era a tempestade de areia, punha pano, assim, para não... Nas frestas ali, é, nas frestas. Aí da sala, tinha uma mesa dessa, as mesas de vidro, aquelas mesas grandes. Pô, quando terminava a tempestade, eu olhava, tinha uma crosta assim, era fogo, e poeira. E, normalmente, quando vinha a tempestade de areia, vinha a chuva. Entendi. Vinha acompanhada a chuva, era interessante. Por quê? Dois anos lá. Três anos. Três anos. Pô, fantástico, os caras têm uma paixão por mim, graças a Deus. Até hoje eles falam que, eles chamam de rivo, a buchana. A buchana por causa do bigode, né? Como é que é o nome? Rivo. Não era rivo, a buchana. A buchana. Isso pra mim é outra coisa. Não, você não vai falar... Tá vendo? É a buchana, a buchana. Tá bom, por causa do bigode. O bigode lá chama... Chama buchana. Entendi. Horrivo. Aí, eles falam que até hoje, o maior estrangeiro que passou pelo futebol árabe foi o Roberto Rivellino. Ah, isso aí... Graças a Deus, ele tem um carinho por mim muito grande. Foi muito feliz. Fui duas vezes lá campeão, fui duas vezes vice. Os quatro campeonatos que eu joguei, que havia o Copa do Rio, ao mesmo tempo, Eu cheguei tudo, ou fui campeão, ou fui vice. Bom, o Flamengo foi eliminado precocemente da Libertadores. Como o futebol tá... Esquisito, né? Podia ter terminado em primeiro do grupo e acabou eliminado. Isso por quê? Porque a gente vê o momento, então a gente acha. É isso que eu tô... Por isso que eu tô falando, a gente acha e nunca que a gente acha é. Porque quando falaram, nós falamos até no programa, vamos dizer, foi o Flamengo, aí eu acho que a posição... Eu falei, e o Carpejani também, apesar que o Carpejani gostou, gostou do Solorenzo. Ele foi um pouco... Até ele foi contra, ele botou contra, botou contra no bolão lá. Mas eu falei... Quem passa, quem não passa. Mas eu falei, pô, mas o Flamengo, porque ele tá jogando, o time tá jogando bem, não é? Mesmo quando perdeu, tá jogando bem, não é? Acho que a possibilidade... Eu acho que o atleta do Paraná, vai ter mais problema lá no Chile, eu achei. Eu achava. Aí, de repente, o atleta conseguiu um empate, que o Flamengo não conseguiu, ficou fora de jogar. Aí você pega uma Chapecoense. Passou pela Lanús. Aí você pega uma Chapecoense, pô, a gente tem que bater palmas, você vê tudo, tudo, tudo arrumando a vida dela. É. Foi campeã pelo estadual, aí, de repente, levanta, vai lá e consegue a sua classificação. Mas, então, é, sabe, o futebol tá muito difícil você ir aqui. É difícil você tentar adivinhar, né? É porque você, você tenta achar o que você acha. E, de repente, as coisas, infelizmente, tem dificuldade? Tem. Claro que sabia da dificuldade do Flamengo. Mas a possibilidade dele trazer um resultado pro Flamengo, tanto é que ele fez um a zero. Sim, precisava do empate, fez um a zero, falou, agora tá tranquilo. Mas aí que tá. Aí o problema é que a vez que o peixe morre pela boca, viu? Mata logo. Vai pro segundo. Não. Eu vou segurar, pelo menos, se eu tomar um, eu ainda tô dentro. Mas aí chama o time, né? Se segura e chama outro time. Mas lógico, o Rodrigo. Aí o que aconteceu? Vai pra cima, aí toma um. Aí empolgado, quem toma um, toma dois. É muito mais fácil você ter que procurar fazer o segundo. E tomou? É, tomou, ficou fora. Mesmo com a desclassificação do Flamengo, você acha que as três forças do Campeonato Brasileiro que tá começando agora ainda são Atlético, Palmeiras e Flamengo? É, o plantel e tudo, você vê. Mas eu não sei se... Mas eu acho que vai ser gangorra esse campeonato. O Corinthians já tá dizendo que força é agora? São oitava força, sétima força, que eram quarta força no Paulista e levaram, né? É, mas é isso que eu tô falando. Então é difícil você cravar. Por isso que eu tô falando. Eu acredito que vai ser uma gangorra, Rodrigo. É um pé de ganho. Claro que você tem os três que eu acho. Mas depende, pode passar um vinho por fora que você me espera. Tá, mas o Cruzeiro também, também. É, vai ver um Grêmio, pode acontecer. Você vê, é complicado, querido. Tá perto da tua casa aqui, Aqui, do lado. Mas que gostoso. Papo bom, Rodrigo. Sabe que é uma honra, né? Prazer é meu. Pena que eu gostaria, eu gostaria, vou aqui, eu vou tirar um pouco a responsabilidade do Rodrigo. Ele falou pra mim, você vai fazer uma matéria comigo pra cá? Falei, maior prazer, vou fazer a hora que você quer. Então nós vamos no editor Abril, no andar, aqui andar, vigeme terceiro, tô fora. Não ando elevador aqui. Vamos tirar uma selfie, peraí. Eu vou fazer uma sacanagem com essa foto aqui. Porra, veio flash, cara, não quero flash, porra. Mas como é que é? É automático, não é? Agora foi. Aí sim. Que bom. Bigode. Tá gravando ainda essa porra aí? Essa porra, pode ir embora. Já tô te enchei em casa. Que bom. Eu quero ver isso aí, hein? Como é que vai sair? Um beijo no teu coração. Vai sair sexta-feira no Facebook, no lugar do programa Malví, sexta-feira é esse quadro. E você inaugurou esse quadro. No próximo você vai cantar. Vou? Vou te botar pra cantar. Não, não, você... Agora... Ele tá preso. Saiu? Bom, você vai embora, né? Não me abandona você, hein? Não, me liga. Me liga. Aí, ele tá reclamando até agora. Que bom eu fiz da minha vida. Mereço, viu? Tchau.